Música Hoje nós temos a visita da galera da Soler Maria Música Música Abraço Maria Vamos mandar um salve pra Maria Manda um tchau pra ela Música E eu quero chamar com uma salva de palmas O Rainer Careste Música 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 Gente, aqui é o Guilherme Lecan, estou aqui com o Rainer Cadete E a mais nova Atriz do time aqui, a Lorena Lorena ganhou uma bolsa Da Soler Maria pra estudar Junto com a gente, queria entregar essa bolsa Aqui ao vivo pra você Seja bem-vinda, o que precisar da gente Né Rainer, nesse time aí Você já está em casa, tem que estudar Você sabe, né? Sim Tem que treinar, não é uma carreira fácil Mas você já deu o primeiro passo Que é correr atrás do sonho E a gente sonha junto com você aqui nessa história, viu? Gente, eu quero agradecer muito a vocês A Soler Maria que me ajudou Porque, na verdade, eu saí daqui com um sentimento de desistência Porque algumas semanas eu estou me sentindo muito ociosa Fiquei, meu estágio acabou Estou sem trabalhar, faço faculdade Mas é uma coisa que eu não curto o que eu quero pra minha vida Então, assim, estava me perguntando a Deus Por que viver se eu não faço o que eu gosto? E foi um sinal encontrar vocês aqui E me dar essa oportunidade de verdade Foi um sinal de Deus Oh, meu Deus Obrigado pelo seu depoimento Muito lindo, muito sensível Espero te encontrar nos palcos daqui nos dias Fica esse vídeo registrado Daqui a pouco a gente se encontra Em cena A gente é bem-vinda Boa noite, coisa boa